NC Planejados, duas lojas completas, vem aqui do seu lado, na Avenida Guarulhos, 4362 e também na Emílio Rivas 2156. NC Planejados, ambientes pensados pra toda a sua família, suas ideias, seus sonhos, você pode trazer, que a NC é 100% por você. NC Planejados não para nunca e essa semana tem promoção nova pra você, cliente Shop Tour. Promoção nova sabe por quê? Porque a QNC não vai aumentar o preço da promoção, ela diminui o preço da promoção, você já viu uma coisa dessa? Olha, tô vendo agora, tô vendo agora. Olha só, você comprando a sua casa completa nesse projeto que tá aparecendo aí na sua tela, esse projeto pro apartamento de até 50 metros quadrados, você vai pagar 11.990 à vista. 11.990 à vista, e tem presente? Tem presente aí, não tem que escolher os três kits de presente. Vamos lá, relembrando. Que vem um cooktop, um depurador e um micro-ondas, tá aí na sua tela. Se ele não quiser esse kit, tem kit 2, que é o dormitório, vai ganhar um colchão box de casal e um colchão box de solteiro. Se ele não quer esse kit de dormitório, ele vai ganhar o kit número 3, que é o kit sala, que é um estofado, um retrato, três lugares feitos sob medida pra você. Esse aqui ó, corta pra cá ó, esse sofá aqui que eu tô gravando, você pode ganhar um dele também. Então escolhe um dos três kits, você comprando a sua casa completa, e não é sua casa completa, é da promoção. Tá. Se o cliente comprar uma casa completa de 90 metros quadrados, de 40 metros quadrados, mesmo que não seja da promoção, também escolhe um dos três kits. Está à disposição. Agora você me responde, vem pra cá, vem pra cá. Gente, que loja de planejados te dá esses três super presentes? Porque eu posso dizer que são três super presentes. Ninguém, melhor loja de Guarulhos, melhor qualidade, melhor preço, então tenho cinco fábricas pra você escolher, então não pode perder essa oportunidade. Antes de fechar qualquer negócio, você está convidadíssimo a vir fazer um orçamento aqui, traz seu projeto, traz sua planta, eu tenho certeza que você vai fechar negócio. Exatamente, tô aqui na Avenida Guarulhos, 4362, o telefone é 2863 800 ou na Avenida Emílio Ribas, 2156, telefone 2451444. Mande sua planta aqui ó, contato arroba-nec-projetos.com. Eles ser planejados, se eu não tá feliz.